Música Nós estamos de volta e estamos conversando com o Daniel Wagner que é gerente geral aqui do Planalto Hotel em Ponta Grossa E no bloco anterior nós comentávamos sobre o trabalho que o hotel vem desenvolvendo aqui na cidade e os prêmios que ele vem conquistando graças evidentemente a esse trabalho E agora vamos falar um pouquinho mais aqui Vamos conversar com o Daniel aqui com o que o hotel oferece para a nossa comunidade Nós sabemos que há mais de 7 anos vocês lançaram lá o buffet de sopas no hotel E como é que está? Está indo bem? 7 anos trabalhando? Creio que com certeza já é um sucesso Para este ano o Ponta Grossense e óbvio as pessoas que vêm visitar o hotel vão poder ter também o prazer de saborar o buffet de sopas Tem novidades para este ano Daniel? Nós estamos Walter bem animados que vamos abrir agora dia 26 de maio, terça-feira próximo A oitava temporada então do buffet de sopas E foi algo que começou lá atrás como uma experiência E acabou caindo no gosto do Ponta Grossense Nós preenchemos um espaço que existia essa carência das pessoas Ter um local aconchegante, charmoso, bem localizado, central Com uma variedade também muito grande de sopas que vocês oferecem Sim, com uma variedade e uma qualidade interessante Então ao longo desses anos nós fomos pegando uma tradição E hoje por ano eu ando quase que semanalmente Quando eu venho, converso e falo que eu sou do hotel A pessoa, ah lá que tem as sopas Então é muito gostoso ver esse reconhecimento aí Pelo trabalho acumulado de todos esses anos Então a partir da próxima terça-feira Terça-feira, dia 26, abrimos a temporada de sopas Então todas as terças e quintas A partir das 18h30 às 21h30 Então bem contentos Ótimo, então olha aí todos estão convidados aí Quem já conhece vai retornar certamente E quem não conhece vai lá provar Realmente eu já estive lá, é uma delícia E quero só destacar que foi o que tomou proporções diferentes para nós É que nós passamos a servir bem o próprio morador da cidade, da região Que a princípio não teria por que se hospedar no hotel Mas daí ele pode vir jantar no buffet de sopas E interage conosco, com o nosso serviço Conhece a nossa estrutura Então isso foi uma questão bem interessante Sem dúvida Se faz com que justamente as pessoas moradoras aqui Como se disse, não tem a necessidade de hospedar-se Normalmente pode até vir a ocorrer necessidade Mas tem essa possibilidade de conhecer o serviço do hotel E saborear realmente, que é uma delícia realmente Você já provou, com certeza Com certeza Obrigada Me diga uma coisa, Daniel Vamos falar um pouquinho agora do nosso turismo aqui Da nossa cidade, da nossa região Como é que você, como fazendo parte do conselho Do Parque Estadual de Vila Velha Como você vê hoje o parque? O que foi feito, o que foi desenvolvido Os planejamentos, eles estão funcionando realmente? Como é que está a situação do nosso parque hoje, Daniel? O parque hoje está sendo gerido pela Paraná Projetos Que é um serviço social autônomo dentro do governo do estado E o governo está tendo, infelizmente, algumas dificuldades de caixa A gente está dificultando um pouco os trabalhos Mas a gente tem uma esperança de que em breve possa ser criada uma parceria público-privada Algo como acontece lá em Foz do Iguaçu E uma empresa realmente possa, ou um consórcio de empresas, assumir o parque E gerenciar completamente Isso seria fantástico Seria fantástico, porque teria dinamismo para tomar decisões Várias questões Mas assim, o parque, ele tem tido uma média de 60 mil visitantes por ano É bom ou é ruim isso? É, temos que comparar, né? Foz do Iguaçu Recebe mais de um milhão Pois é Então nós temos um longo caminho aí pela frente Claro, claro E bastante trabalho Nós podemos chegar pelo menos aqui, uma metadezinha Nossa, a hora que chegar na metade, a gente já está Bom demais, né? Bem feliz Muito bem, né? E o parque, ele hoje, então ele tem dois produtos mais conhecidos Que é a caminhada dos arenitos, né? Visitar lá a Taça de Vila Velha, as demais formações E as furnas Que é um produto que não é mais o mesmo, né? Antigamente descia o elevador lá Me diga só por uma questão de curiosidade, né? Falando com a nossa amiga do Gila no Mundo, né? Não existe a possibilidade de voltar a funcionar aquele elevador? O que impede na realidade? Aquele elevador tem problemas de segurança Certo Mas vamos dizer mesmo que acerte o problema E de desgaste, do arenito Então é... Ah, é... Dificilmente vai voltar a funcionar Dificilmente Um dia, quem sabe, teremos um novo Num outro formato, alguma coisa assim Que não afete tanto o meio ambiente O ambiente ali que está, né? Porque é fantástico, né? Fantástico E você vender a ideia lá pra fora, né? Vem a Ponta Grossa E faz uma viagem ao interior da Terra E na realidade você está fazendo isso, né? Você desce 50 metros, né? Até o nível da água, né? Era o produto mais interativo do parque, né? Sem dúvida Então nós perdemos isso E a Lagoa Dourada, que é um produto mais contemplativo Então são os produtos tradicionais Perfeito Agora, nos últimos 3 anos pra cá Foram criados o produto Caminhada Noturna E Trilha da Fortaleza Certo E como então a comunidade está aceitando bem? Está participando? Está participando A Caminhada Noturna, ela acontece de uma a duas vezes por mês Uma na Lua cheia Certo Que é pro pessoal realmente ver as informações rochosas E uma na Lua nova Onde o pessoal vê mais os astros Certo, certo Então são produtos interessantes E a Trilha da Fortaleza, que é uma trilha de cerca de 15 quilômetros Pra quem quer daí realmente dar uma caminhada ali Leva umas 4 horas pra fazer Então é um produto diferenciado E a Trilha acontece em que dias? Ela acontece mediante agendamento Ah, tá Então se forma um grupo você pode fazer a Trilha Isso Aí a direção do parque dá a estrutura Dá a estrutura, dá um guia lá, segurança Então é assim que funciona Ótimo, então faz o contato E saindo um pouco aqui do Parque de Vila Velha Continuando a nossa região aqui A região de Itaia-Cock É uma região que eu acho que vai estourar aí pro nosso turismo Rural principalmente, né? Já tá desenvolvendo muito E eu fiquei satisfeito também de saber que Ali o Buraco do Padre Que é uma das principais atrações turísticas ali da região Parece que tá caminhando pra uma profissionalização Seria esse o termo, né? Sim, nós estamos bastante animados com isso Desde que eu comecei no turismo A gente falava E o Buraco do Padre Ah, tem potencial É um lugar Distinto, especial E ele tinha as dificuldades de estrutura Para os visitantes Que infelizmente Soubemos agora que Há menos de um mês O parque A família Schaefer Que é dona da área Estruturou A questão de Segurança Limpeza Horários Controle de acesso Cobranhos de ingressos E está proporcionando realmente Um produto Turístico Para as pessoas Então já está funcionando Já está funcionando Soubem que estava em reforma Então já está aberto Está aberto Já O pessoal já paga o ingresso Para entrar no parque Exatamente Não é mais porteiro aberto Que o ano antigo aberto Não é mais porteiro aberto É de quarta a domingo Que funciona Então tem Quarta a domingo Ficou bem mais organizado E fortalece muito Como referência lá na região Junto com os outros produtos Que estão caminhando E acontecendo Sem dúvida Eu acho que essa região aqui Realmente é uma região Que tem tudo para se desenvolver E já está Num processo muito Tem bons restaurantes Lá o caso da Porto Bras Que é uma referência Tem um café colonial ao lado Ali também Sim Muito interessante E a própria comunidade Se nota que eles estão Felizes com isso O pessoal vai muito de bike A parte esporta e a motor Também está acontecendo muito lá Nós estamos sempre cobrindo ali Esses ralis que acontecem Aliás Ponta Grossa Vem se destacando Nessa área também Pela própria geografia da cidade E o apoio Que a própria administração Dá esse tipo de evento Acho que tudo é muito importante Realmente para o desenvolvimento Não é Daniel? É um momento importante Do turismo Porque nós temos hoje Então um convênio Chubilô funcionando Já com uma maturidade De 10 anos E temos hoje A Fundação Municipal do Turismo Que é um órgão Que 100% do tempo As pessoas estão lá Pensando em turismo Diferente de outras épocas Que era um departamento Era cultura e turismo Indústria e comércio e turismo Então fica realmente focado Isso é muito importante Sempre comento aqui No nosso programa Que a gente tem a oportunidade Que há de se louvar Realmente a administração atual Que está pensando no turismo A prova disso É a criação da fundação Daniel Então porque Realmente A administração Que pensar Entender O turismo Com seriedade Tem muito a ganhar Porque a cidade Como um todo Ganha com o desenvolvimento Do turismo Nós precisamos ver O turismo Pessoal Como um fator De desenvolvimento Socio-econômico Para nós Porque quando Vêm pessoas de fora Que sejam elas A passeio A trabalho Participar de algum evento Elas gastam Na nossa cidade Um dinheiro que foi ganho Lá fora Nas cidades delas Onde elas moram E isso então Aumenta a renda Das pessoas Das empresas Gera mais empregos E fortalece muito A nossa economia Não é só o trade A pessoa pensa Não, o turismo É ajudar o dono do hotel O dono do restaurante O taxista Mas não É a cidade Como um todo Toda a comunidade É, tem um estudo Que o turismo de eventos Por exemplo Traz benefícios Para mais de 50 tipos De atividades econômicas E se pegar o caso Do nosso hotel Por exemplo Eu brinco Que a gente arrecada E daí distribui Porque distribui Para a nossa mão de obra Para o nosso fornecedor De frutas De carnes De produtos de limpeza Então é toda uma cadeia De fornecedores De prestadores de serviço Que a partir Da atividade do hotel Sendo bem Aquecida Quando você bem Eles também vão estar ganhando bem E não estão lá na ponta Direto ligado com turistas Que chegam no teu hotel Exatamente Mas estão ganhando com isso Então é fácil De entender realmente A importância Que tem o desenvolvimento Em turismo E a nossa cidade Parabéns Pelas conquistas Perfeito Perfeito Agradecemos mais uma vez A tua presença Nós vamos agora Para um rápido intervalo E na volta Vamos passear Com a Carolina E o André Lá pela Califórnia Nós voltamos Já Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto